Música Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta. O meu nome é Ney Herman e o tema de hoje, religiosidade e estudos de gênero. Comigo no estúdio da ETV Campos Gerais está o professor Márcio Ornati, do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado em Geografia. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu agradeço pelo convite, Ney, e pela pertinência das temáticas que serão aqui discutidas. Acho que realmente a discussão vai ser muito interessante hoje. Por favor, fique conosco. O Lente Aberta volta em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O tema de hoje, religiosidade e estudos de gênero. Eu gostaria de começar o programa dando algumas informações. A primeira delas. A cada 12 minutos, uma mulher é agredida neste país. É mais comum do que se imagina, cada vez mais comum, a morte de travestis no Brasil. E não é um tipo de morte qualquer. As travestis são torturadas, espancadas, esfaqueadas, baleadas e depois, como se não fosse suficiente, ainda são esquartejadas e seus corpos são queimados. É desse tipo de ação que o país precisa se livrar de uma vez por todas. O direito à vida é, constitucionalmente falando, um bem indisponível. E ninguém tem o direito de privar outro ser humano desse direito indisponível. Cada vez mais, enfrentamos fundamentalistas religiosos que acabam executando essas ações. Como fundamentalista, vocês devem conhecer através dos telejornais, quando eles mostram o Estado Islâmico no Oriente Médio, um grupo de terroristas que tomou grande parte do território naquela região e que literalmente aparece no vídeo constantemente, decapitando, cortando a cabeça das pessoas. É isso que um fundamentalista faz. Leva sua mensagem de ódio adiante. Alguns são apenas, literalmente, pegos durante esse turbilhão e levados a crer numa verdade que não existe. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o professor Márcio Ornatti, com um doutorado em Geografia do Departamento de Geosciências da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que estudou profundamente essa temática, tanto a questão dos estudos relacionados aos gêneros da raça humana, como também a questão do fundamentalismo religioso. Em relação ao fundamentalismo religioso, eu gostaria que o senhor começasse nos ajudando a entender o que é um fundamentalista. Bem, Ney, a priori o fundamentalista é uma pessoa, ou seja, ela pode ser tanto um judeu, quanto um muçulmano, quanto um cristão, que tem uma leitura dos livros sagrados, o Torá, o Corão, a Bíblia, e psilítrio, ou seja, é o texto seco, sem nenhuma interpretação, ou é o texto descontextualizado, ou melhor, é uma leitura da Bíblia, que ela não é trazida aos dias de hoje. Existe um autor que é o Boa Aventura de Sousa Santos, e ele, com muito cuidado, ele aponta que existem várias práticas religiosas no mundo, e ele vai apontar especificamente aquelas religiões que têm o maior número de adeptos no mundo, que se refere ao judaísmo, ao islamismo e ao cristianismo, e dentre essas três perspectivas, ele vem afirmar que existem dois grandes conjuntos de práticas, um se refere a uma perspectiva progressista, aquela que faz uma leitura da Bíblia em relação àquilo que vivemos atualmente, numa perspectiva de sempre avanço de direitos humanos, e uma outra que tem relação com aquela perspectiva fundamentalista que disse há pouco. E quando você pensa em fundamentalismo, a ideia, especificamente em relação ao cristianismo, é olhar a Bíblia como o único referencial de prática, fé e conduta social, desconsiderando a perspectiva temporal e espacial de alguns textos específicos da Bíblia. Ou seja, desconsiderando o local em que se vive e a época em que se vive. Perfeito. E da mesma forma, o local e a época em que cada texto foi escrito. Se a gente pegar como exemplo o Pentateuco, que seriam os primeiros cinco livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e sendo mais específico ainda em relação a Levítico e Deuteronômio, em Levítico 18, 22, nos fala que é uma abominação em dois homens terem relações sexuais. Isso é Levítico 18, 22. Em Levítico 20, 13, fala que homossexuais devem ser mortos. Quando dois homens forem encontrados em atos sexuais, eles devem ser mortos. Entretanto, no mesmo livro de Levítico, ele levanta que é a abominação homens cortarem a barba, pessoas usarem tecidos com fios diferentes, tocarmos em mulheres que estão em período de menstruação. E o que é interessante é que em alguns textos, existe uma seleção de algumas perspectivas que devem ser seguidas, e outras não. Da mesma forma, em Levítico, nos fala que uma criança, quando desobedece ao pai, ou à mãe, ela pode ser morta. Da mesma forma, quando uma pessoa está com lepra, ela deve ser expulsa da cidade para os vales mais longínquos. Nós não fazemos as duas coisas. Entretanto, relutamos em considerar a homossexualidade uma doença. Poderia dar mais um exemplo em relação a Deuteronômio 22, que vai de 13 a 29, que trata dos possíveis crimes em relação a uma mulher. E nesse trecho, Deuteronômio 22, 13 a 29, nos fala que uma mulher, se ela for casar e o marido descobrir que ela não era virgem, essa mulher deve ser levada à frente da casa dos pais e ser morta. Da mesma forma, quando uma mulher, um casal for encontrado em situação de adultério, os dois devem ser mortos, devem ser pedrejados até a morte. Como, dois casos muito específicos, um deles se refere a quando uma mulher é violentada no campo e ela gritou por socorro. E gritando por socorro, ninguém a escutou e eles foram encontrados nessa situação, o homem cometendo violência sexual com a mulher, o homem deve ser apedrejado até a morte. Entretanto, se essa mulher, se essa situação acontecer na cidade, e a mulher não for desposada ou não for noiva, nessa terminologia, a pessoa que cometeu o ato, ela deve pagar cinco moedas, cinco moedas de ouro ao pai da moça e casar com ela. Vejam como eu tenho situações na Bíblia que não são lidas, não são tratadas, e são resolvidas socialmente. Entre outras, existe um fortalecimento como em relação à homossexualidade? Bom, apenas para recuperar, porque agora a gente está falando sobre a violência contra a mulher. Sim. Esse tópico específico, que o senhor acabou de levantar em detoronômio. E, pelo que o senhor acaba de dizer, então, se uma mulher for estuprada na cidade, o estuprador tem que pagar uma multa ao pai da moça... Se ela não for desposada, se ela não for noiva, né? Então, se ela não tiver sido, ser noiva ou casada, ele deve pagar cinco moedas de ouro pela desonra da filha e ela se tornar a esposa dele. Ou seja, a mulher, depois que o estuprador pagou uma multa ao pai dela, ela tem que casar com o estuprador. É isso? Mais ou menos isso. Ah, sim. E é isso que é interessante, Ney. Porque algumas coisas... Então, isso seria uma perspectiva fundamentalista. Ou seja... Ou seja, um fundamentalista, então, tem que levar este texto ao pé da letra. É, e poderia até dar alguns exemplos, né, que são mais profundos, né? Eu percebi que o senhor trouxe algumas anotações. Eu trouxe algumas anotações. Por exemplo, em Levítico, que é aquilo que a gente pode estar falando em relação à homossexualidade. Nos fala em Levítico 18.22, como eu disse anteriormente, que um homem não pode se deitar com outro homem, que é abominação. E da mesma forma, em Levítico 20.13, fala que se um homem tiver relação sexual com outro homem, isso é considerado nojento, e os dois serão responsáveis pela própria morte. Ou seja, eles devem ser pedrejados, em alguns textos mais antigos, devem ser pedrejados até a morte. Entretanto, existem outras restrições em Levítico. Só essa restrição é considerada. Outras restrições não são consideradas, como não comer carne de porco, Levítico 11.07, Não comer alguns frutos do mar, 11.12 Não comer fruto de uma árvore com menos de 5 anos, 19.23 Não fazer cruzamento de raças de animais, 19.19 Cultivar duas plantas diferentes no mesmo jardim, 19.19 Não semear a terra mais do que 7 anos, 25.4 Não usar uma vestimenta tecida com fios diferentes, 19.19 Nem não cortar o cabelo, 19.27 E não raspar a barba, 19.27 Veja que algumas referências, ou melhor, algumas orientações não são consideradas. E outras são. Isso se relaciona a uma perspectiva fundamentalista. Ou seja, eu... E uma perspectiva fundamentalista que é casuística. Ou seja, alguns trechos da Bíblia são considerados como um guia de conduta humana. E outros são desconsiderados, porque são vistos como... Relacionados com uma prática cultural. Ou seja, a sexualidade é sempre vista enquanto não sendo uma prática cultural. E outras coisas são. Existe uma seleção casuística de alguns textos em detrimento de outros. O problema não estaria só nisso, né? Aliás, se a discussão se encerrasse em si, da porta da igreja para dentro, sem problema nenhum. As pessoas não são obrigadas a frequentar tempos religiosos. A questão está relacionada quando isso quer afetar a política nacional. Ou quando quer fazer com que um grupo de pessoas que não professam essa fé tenha que seguir essa fé, porque isso se transforma em política. Se transforma em leis. Até a Constituição e assim por diante. Como os estados teocráticos, né? Sim. De novo a gente volta a citar a questão do Oriente Médio, onde o exagero na interpretação do Corão leva a mortes de milhares de inocentes todos os anos. Sim, é um exagero. Por conta de uma interpretação errada do Corão. Eu acho que isso deve ficar bem claro. Ninguém aqui está falando mal de muçulmanos. Não. E da mesma forma, em relação a cristãos, a questão, eu conversei com alguns pastores, eu e o professor Edson Armando Silva, do departamento de História aqui da UEPG, então nós dois, mais a professora Dalva, do departamento de Biologia, fomos conversar com alguns pastores, depois do ocorrido, no dia 22 de junho, aqui na Câmara Municipal, em relação ao Plano Municipal de Educação. Ah, sim, quando eles pediram que fosse retirado do texto, toda e qualquer menção... A gênero e orientação sexual. Exato. E fomos conversar com alguns pastores aqui em Ponta Grossa, os pastores, eles reafirmaram essa postura. Tentamos estabelecer um diálogo com esses pastores, e os pastores reafirmaram que a Bíblia, eles até perguntaram para a gente, vocês querem discutir Bíblia com a gente? A Bíblia é o nosso referencial de fé e conduta cotidiana, e psilítero, é o que está escrito lá e ponto e acabou, assim, questionável. E é interessante como que essa conversa não aconteceu da mesma forma como quando fomos conversar com o padre Clayton, da Diocese de Ponta Grossa, e também com o bispo, Dom Arthur Brasch, aqui em Ponta Grossa. Os dois, eles tiveram uma postura não fundamentalista, mas compreendendo que o texto da Bíblia, ele é um caminho inspiracional, ou seja, eu me inspiro para compreender Deus através da Bíblia. E foi muito interessante essa recepção que recebemos da Diocese de Ponta Grossa, até isso pode ser um agradecimento, a recepção da Diocese de Ponta Grossa, pela recepção, pela acolhida, pela abertura de diálogo e debate com a Diocese de Ponta Grossa. E foi muito interessante que no dia 29 de setembro, nós construímos uma, organizamos uma mesa de discussão aqui na UEPG. E o nome da mesa de discussão se chamava Cristianismo, Espaço Escolar e Gênero e Sexualidade. Convidamos o Bispo Naldau, que é da Igreja Episcopal Anglicana em Curitiba, e convidamos o Padre Clayton, devido a alguns compromissos que ele já havia agendado, quem veio representar ele e trazer uma fala da Igreja Católica foi o Padre Fábio Sejanowski. E a perspectiva, tanto do Padre e do Bispo Naldau, não seria diferente, porque a Igreja Anglicana, ela é uma igreja inclusiva, ela é uma igreja atenta à causa LGBT, é uma igreja atenta às questões e às discussões que se relacionam à construção de dignidade e direitos LGBT. Só que gostaria que o senhor traduzisse a sigla LGBT para quem está em casa. Tudo bem. Então, quando você fala em LGBT, você reporta a um grande grupo, é um grande grupo composto por outros grupos, que se refere a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Além dos intersexos. Além dos intersexos. A ONU, hoje, Ney, ela tem incluído o I na discussão. Então, a professora Joseli Maria Silva, que também é professora do Departamento de Geosciências, ela participou, na semana passada, de um treinamento para militâncias globais na ONU. E nesse treinamento que ela fez na Europa, ela acessou uma discussão muito atual em relação à militância LGBT global. E também em relação a duas coisas muito específicas. uma tem a ver com os acordos, com os tratados que o Brasil assinou em relação ao respeito da diversidade LGBTI, LGBT, e também a inclusão do intersex nessa reflexão. Ou seja, um grupo de pessoas que nós, enquanto sociedade, consideramos enquanto anormais, todavia, pela ONU e pelas políticas públicas brasileiras, consideradas enquanto pessoas possuidoras de direitos sociais. Agora, retomando a temática que foi discutida no dia 29 de setembro na UEPG, por favor, se eu falava do bispo da Igreja Anglicana. Então, o bispo Naudau, ele é o bispo da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, ela é inclusiva, ela é muito atenta às questões LGBT, para que os telespectadores tenham uma ideia. Então, a Igreja Anglicana tem uma pastoral LGBT, tem um coral gay. Eu tenho frequentado, quando eu tenho tempo, alguns cultos da Igreja Anglicana, eles são completamente receptivos à causa e também trabalhando pelo respeito à diversidade. Entretanto, nós tínhamos uma compreensão da Igreja Católica a partir do que aconteceu no dia 22 de junho, na Câmara Municipal, que ela foi tomada de assalto por grupos de evangélicos, católicos em maior número, e evangélicos fundamentalistas. E fomos conversar com essas, tanto com o bispo da Igreja Católica em Ponta Grossa, quanto com o padre Cleiton. E os dois se mostraram assustados com aquilo que havia acontecido. Essa conversa foi muito interessante. Assustados com aquilo que tinha acontecido, ou seja, eles assumiram a responsabilidade, com o que aconteceu, porque uma carta foi lida, uma carta foi construída pela Diocese de Ponta Grossa, e ela foi lida em todas as missas do dia 21 de junho de 2015, e cada padre fazia sua reflexão em relação à carta. Então, a compreensão que os católicos tiveram em Ponta Grossa foi que eles deveriam participar, e isso é louvável, mas não da forma como aconteceu, nós não conseguimos entrar na Câmara Municipal, de um lado existiam evangélicos entoando louvores, e de outro lado, católicos rezando o terço. Ou seja, a Câmara Municipal, que é uma espacialidade laica, ela se transformou em uma espacialidade teocrática, na qual os grupos religiosos interferiram completamente na decisão dos vereadores, e uma decisão na qual não aconteceu nenhuma discussão com outras pessoas, que eram favoráveis à discussão de gênero e orientação sexual no plano municipal de educação. Diga-se passagem, os poucos integrantes da comunidade LGBT que se encontravam lá, eu estava cobrindo a reportagem no dia pela ETV Campos Gerais, se sentiram ameaçadas e coagidas. Então, foi uma situação extremamente delicada. E é importante que se diga a interpretação que essas pessoas estavam tendo do plano municipal de educação. Elas achavam que as crianças estariam sendo orientadas a mudar de sexo. Não, Ney. Ou que a mensagem seria pornográfica, que não havia nada disso. Então, a primeira, e é muito importante esse espaço, que você tem aberto para reflexão, para que a gente possa desfazer alguns mal entendidos. O primeiro se refere ao que é um plano municipal de educação, ou seja, um plano municipal, é aquilo que se espera para a escola nos próximos 10 anos. E nessa compreensão daquilo que se esperava para os próximos 10 anos, tem a ver com a constituição de uma escola livre de preconceito, discriminação, homofobia, que respeitasse a diversidade, que combatesse violência doméstica, como você iniciou o programa, que combatesse violência contra mulheres. Entretanto, a leitura que foi feita por todas as pessoas que estavam lá na Câmara Municipal nesse dia, foi que a discussão sobre gênero, e como chamada ideologia de gênero, ela tinha relação com uma intenção de fazer com que meninos, se quisessem, poderiam se tornar meninas, e meninas, se assim quisessem, poderiam se tornar meninos. A discussão de gênero, ela não tem relação com essa proposição. A discussão de gênero, Ney, ela tem relação com... Ela se orienta para compreender por que grupos humanos, eles são mortos por serem diferentes. Ou seja, por que uma travesti é morta por ser diferente? Por que um gay, uma lésbica, ou melhor, compreender o que é a homofobia, o que é a lesbofobia, o que é a transfobia? Quer dizer, essa orientação, e não só isso, mas compreender como que nós, ao longo da história, naturalizamos um conjunto de práticas, como se fossem biológicas, como se fôssemos fantoches de determinantes biológicos. Em nenhum momento está se descartando a discussão da biologia. Mas, entretanto, a própria biologia, Ney, em nenhum momento ela afirma que... Existe até, Ney, uma propaganda, uma chamada do Canal Futuro que é muito interessante. Que ela fala, antiga, deve ter uns cinco anos, ela fala, existe um milhão de teorias de onde viemos e para onde fomos. Seu ovo faz mal à saúde. Por que você boceja como alguém boceja? Se a sexualidade advém da genética. E no final de cada chamada, ele fala o seguinte, como vocês podem ver, não são respostas que movem o mundo, são as perguntas. Dentro desse quadro de perguntas, nós temos uma em particular. O que teria motivado ou estimulado tamanho ódio? Sim. Em programas anteriores, nós já fizemos um programa similar na TV Vila Velha, NET, Canal 16, e também na Rádio CBN. Sim. E vocês mencionaram dois autores. Um deles, o pastor Luis Sheldon, autor da Estratégia, e outro, um advogado argentino chamado Jorge Scala. Perfeito. Que é autor do livro A Ideologia de Gênero. Sim. O senhor já vai falar o subtítulo em português. Sim. O que me assusta é a mensagem passada e a manipulação de dados. Para que vocês que estão em casa nos entendam, é o seguinte, um livro pode interferir na história da humanidade? Pode. Negativamente? Sim. Positivamente? É claro. Para que vocês tenham noção do que aconteceu na Alemanha. A Alemanha, depois que perdeu a Primeira Guerra Mundial, isso em 1918 aproximadamente, teve que pagar a conta da guerra. Então, literalmente, a Alemanha, o Estado, foi a falência. Foi triste o que aconteceu com o povo alemão logo depois. E, dentro desse caldo de miséria, surge um homem semi-analfabeto, que nem alemão era, era austríaco, e, literalmente, mobiliza a nação alemã em torno de um discurso de ódio, particularmente contra os judeus. Escreve um livro chamado Mein Kampf, ou, em português, Minha Luta. Esse livro, então, tenta mostrar que existem culpados pela situação de caos da Alemanha. O nome desse homem, Adolf Hitler. Todo discurso de ódio deve ser precedido, quando você for ler um discurso desses, de muita cautela. Professor, esses dois livros que eu mencionei, do advogado argentino Jorge Scala e do pastor norte-americano Luiz Sheldon, eles foram traduzidos para a língua portuguesa em 2012, se eu não me engano. Quais foram as editoras? Qual é o subtítulo do livro Jorge Scala? Sim. Então, inicialmente, o livro do reverendo Luiz Sheldon, norte-americano, ele foi publicado pela primeira vez em 2005, e foi traduzido para o português em 2012, pela editora do pastor Silas Malafaia. Então, o título do livro é A Estratégia, O Plano dos Homossexuais para Transformar a Sociedade. E o segundo livro é do advogado argentino Jorge Scala, o nome do livro é Ideologia de Gênero, Neototalitarismo e a Morte da Família. E esse foi publicado em espanhol em 2010, e foi traduzido para o português e publicado pela editora Catequeses em 2012. Bem, inicialmente, Ney, os dois livros é muito difícil de se encontrar. Então, em Ponta Grossa eu não encontrei os livros, o livro do Jorge Scala é quase que impossível de se encontrar. Eu encontrei um PDF para download na internet, em espanhol, em português é muito difícil de encontrar o livro. O livro do Luiz Sheldon em livrarias não existe. Eu consegui encontrar no Sebo Virtual, e considerando que o livro do Luiz Sheldon, ele já está na segunda edição, então já foram vendidos mais de mil livros no Brasil. E o livro do Jorge Scala, ele deve ter tido uma tiragem de também aproximadamente mil livros, e esses livros não existem para a venda no Brasil. E uma especificidade dos dois livros é que o livro do Luiz Sheldon, segundo a professora Tatiana Alionso, de Brasília, ele tem sido lido por evangélicos, até com a conexão do pastor Silas Malafaia, da editora dele, o interesse dele em publicar o livro no Brasil, porque um livro não é publicado ao bel prazer, mas existe o interesse da divulgação de um livro no Brasil. Então, o Silas Malafaia tinha o interesse desse livro ser publicado no Brasil em português, em 2012, e da mesma forma o livro do Jorge Scala, que segundo a professora Tatiana Alionso, ele tem sido lido por católicos. E a reflexão se dá a partir do seguinte caminho. Então, o discurso que fundamentalistas católicos e evangélicos têm tido, eles são encontrados no livro, nos dois livros, tanto no livro do Luiz Sheldon, quanto no livro do Jorge Scala, em relação ao livro especificamente do Luiz Sheldon. Então, esse livro, ele decanta ódio, ele é incitador de ódio, construindo uma grande teoria conspiratória de que os homossexuais querem transformar completamente a sociedade. Bem, a pergunta é se os homossexuais não têm o direito de lutar por direitos, ou seja, de lutar pela construção de dignidade de vida, e por cidadania, por direitos sociais como um todo. Mas o livro decanta ódio. Decanta ódio, falando, e vou dar um exemplo bem... Aliás, o livro é recheado de exemplos, mas vou dar um exemplo em específico. Ele fala que os homossexuais, eles são pederastas, que querem ensinar coisas pervertidas às crianças, e que eles carregam doenças, e uma das primeiras doenças que eles já têm no início da vida homossexual seriam as doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. O livro do... E esse livro é um livro que, para uma pessoa desatenta, ela vai ler o livro e vai sentir que o livro decanta ódio. Entretanto, o livro do Lewis Sheldon é um livro que é mais sofisticado... O seu resíduo é do Jorge Scala. Desculpe, desculpe. O livro do Jorge Scala é um livro mais sofisticado, e é um livro que faz... Ele se arroga o direito de ser um livro acadêmico, um livro científico, e argumentando, já no início do livro, que a ideologia de gênero, assim como ele chama, é comparável ao marxismo e ao nazismo. Ou seja, ele compara, ele afirma que as discussões sobre gênero e sexualidade, elas interferem tanto na sociedade que podem produzir mortes, assim como o marxismo e assim como o nazismo fez na história. E a problemática do livro, ela se refere ao fato de que ela retira estratos. Primeiro, o Jorge Scala, ele é uma pessoa letrada, é uma pessoa culta, e acessou discussões que nós temos por referencial teórico, não enquanto inquestionável, mas enquanto uma possibilidade de compreensão da humanidade, no que se refere à gênero e sexualidade. Poderia ser que há três autoras que o Jorge Scala cita, que seria a Monique Wittig, que trabalha com sexualidade, a Simone de Beauvoir, a conhecida Simone de Beauvoir, que propõe a ideia que não se nasce mulher, se torna mulher, e da mesma forma a Judith Butler, que há pouco tempo esteve no Brasil. Então ele retira trechos desses três textos, descontextualiza os textos, descontextualiza a argumentação dessas três autoras, afirmando que, olha, então a Judith Butler está falando que as pessoas podem ser o que elas quiserem. entretanto, é necessário a gente realizar uma discussão aprofundada, em relação a uma leitura cuidadosa desses textos, porque a própria Judith Butler afirma que ser homem e ser mulher, ele está contido dentro de um range de possibilidades, de normalidade, que tem a ver com contextos, que o contexto se refere a relações sociais, mais espaço e mais tempo. Então, aquilo que pode ser homem, aquilo que pode ser mulher, está contido dentro desse range de possibilidades. Aquilo que está externo a esse range de possibilidades, é considerado enquanto anormal, pecaminoso, doente, e assim por diante. Veja que em nenhum momento a Judith Butler afirma, sejamos todos nós homossexuais. Ela está buscando compreender como que, e essa é uma pergunta básica que a Butler tem em vários livros, e um deles seria Problemas de Gênero, qual o porquê de algumas pessoas morrerem, alguns corpos morrerem por serem diferentes. Por que uma pessoa morre por ser diferente? Essa é a pergunta que ela faz. E a partir dessa busca, anteriormente eu havia falado da pergunta que move o mundo, e move o conhecimento científico, a pergunta dela é compreender quais são os mecanismos que estão envolvidos na produção de uma pessoa enquanto anormal. Não enquanto uma anormalidade, enquanto um dado, mas uma anormalidade enquanto uma construção. E essa anormalidade, Ney, ela tem sido criticada até pela biologia. Isso é muito importante de salientar. Bom, professor, eu quero encerrar esse bloco falando de religião, apenas citando as mensagens de Cristo em relação à humanidade. Perfeito. Que eu acho que aqui vale dizer o que Cristo deixou, já que somos cristãos. Eu sou católico de origem, hoje pertenço à Igreja Evangélica Reformada, e o meu pastor, que é Marco Aurélio Pereira, professor da UEPG, nunca, jamais, pregaria algo que fosse favorável à violência. Então, eu sinceramente gostaria que o senhor mencionasse as mensagens de Jesus e referenciasse um outro autor que fala por que realmente Jesus morreu. Perfeito. Bem, você tem formação cristã, igreja católica, igreja protestante atualmente. Eu fui evangélico durante 21 anos. Algumas coisas no cristianismo não me faziam sentido, como não fazem sentido até hoje. Entretanto, a minha prática religiosa, ela tinha relação com algumas premissas básicas. E qual a premissa básica que, digamos assim, que eu trago desses 21 anos de compreensão do cristianismo? Não tenho curso de teologia, entretanto, a minha prática religiosa me chama a atenção de alguns textos. De um texto em específico da Bíblia, Ney. Um texto seria João 15, 12. Então, em João 15, 12, Cristo, conversando com os seus discípulos, relata, trata da seguinte forma. Eu tive acesso a informações do Pai, não posso passar para vocês, porque vocês não compreenderiam a mensagem. Entretanto, venho para vocês passar uma única mensagem. E daí se inicia João 15, 12. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E daí, João 15, 12, isso. João 15, 13, 14, 15, 16, ele explica o que é esse amor. O amor de morte, amor de cruz, aquele amor que se coloca no lugar do outro, aquele amor que você ama o inimigo. Se se coloca no lugar de morte do inimigo. Então, ele vai relatando isso de João 15, 13, 14, 15, 16. Em João 15, 17, ele termina essa passagem, fazendo a seguinte afirmação. Mas eu não estou pedindo. Eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, essa tem sido a mensagem que eu tenho levada para a minha vida. Mas também tenho visto essa mesma mensagem, colocada em igrejas inclusivas, como a Igreja da Comunidade Metropolitana, que é uma igreja radicalmente inclusiva, e da mesma forma em relação à Igreja Episcopal Anglicana em Curitiba. Essa reflexão, esse texto, ele foi objeto de reflexão de um filósofo, que é o Slavoj Zizek. E esse filósofo, ele tem um texto nele, que ele se chama Por que Cristo Morreu na Cruz? É um texto curto, um texto de cinco ou seis páginas. E nesse texto, ele afirma que, ele faz uma pergunta, por que Cristo, por que Deus se materializa, ele se coloca enquanto homem, para sofrer como homem, ficar três anos passando a palavra, e sabendo, a partir do cristianismo, a partir da profecia, que ele morreria e teria a morte de cruz, e uma morte horrenda, a morte de cruz. E o Slavoj Zizek afirma, no final do texto, que existe uma única motivação, para a morte de Cristo, não uma morte relacionada com a relação dívida-pagamento, não dívida-pagamento, mas sim que Cristo vem, para a humanidade, para nos ensinar uma coisa básica, uma coisa básica, que há muito tempo tem sido tratada por filósofos, por religiosos, ou melhor, várias religiões, ou seja, que a gente tem que se amar, ou melhor, ele está dando um exemplo, eu quero que vocês se amem, como eu estou amando vocês, não os discípulos especificamente, mas todas as pessoas que ele amou, ao longo de toda a sua vida, coxos, leprosos, prostitutas, mulheres, mendigos, soldados, romanos, soldados romanos, soldados romanos, ou seja, então, ele foi, e é pensar o que foi a morte, o que foi a morte de cruz, cobradores de impostos, cobradores de impostos, e pensar o que foi a morte de cruz, não é qualquer morte, ele não foi baleado, ele morreu, ele teve uma morte, morte de cruz, ou seja, ele sofreu muito tempo, muito tempo, para que esse sofrimento, ele culminasse na morte, e anteriormente, ele fala para os discípulos, olha, eu vou dar um exemplo para vocês, ou seja, eu amei tanto vocês, que eu fui morto por isso, e aliás, ele está dizendo, eu vou ser morto por isso, né, e eu quero que vocês se amem, dessa forma. Professor, obrigado pela participação, nesse bloco, nós voltamos em instantes, com o programa Lente Aberta. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta, o tema de hoje, religiosidade e estudos de gênero. Comigo no estúdio, está o professor Márcio Ornat, do Departamento de Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado na área. Professor, eu sei que o senhor estudou profundamente, essa temática em particular, no bloco anterior, nós falamos sobre visões de mundo dentro da religião, visões progressistas, visões conservadoras, visões fundamentalistas, que vão muito além do conservadorismo, que fazem uma leitura seca do texto bíblico, mas que ao mesmo tempo, isso beira a hipocrisia, porque leem um determinado trecho de maneira seca, e outro trecho que é completamente descontextualizado, ou seja, não há mais como aplicar nos dias de hoje, aquele trecho sim, é visto como uma manifestação cultural da época específica em que foi escrito. E dentro dessa realidade, existe um outro processo, que também tem um pouco de culpa no cartório, como se diz popularmente, a ciência considerou até 1990, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, que é um órgão da ONU, considerou até 1990, a homossexualidade uma doença. E em 85, o Conselho Federal de Psicologia. Então, até 85, o Conselho Federal de Psicologia. E em 90, a Organização Mundial de Saúde. Só que, nos últimos 30 anos, no Brasil, o homossexualismo não é mais considerado doença. Não, ou seja, como eu falei, como eu tenho falado algumas vezes, a OMS, em 90, ela retirou a homossexualidade do rol de doenças. E considerando, eu não lembro qual que é o número da CID, que é o Código Internacional de Doenças, 302 é alguma coisa, eu acho que 302,02, ele retirou a homossexualidade do rol de doenças, considerando a OMS, então, que a homossexualidade é uma condição de existência humana. Cinco anos antes, Ney, o Conselho Federal de Psicologia retirou a homossexualidade do rol de doenças. Então, a gente tem, se pegar 85, 30 anos. No Brasil. No Brasil. Se a gente pegar no mundo, a partir da OMS, 25 anos. Ou seja, historicamente, há muito pouco tempo, né? Com certeza. E essa é uma reflexão que o professor Edson Armando Silva faz. Ou seja, a igreja tem 2 mil anos. 2 mil anos, a igreja católica, 2 mil anos. O protestantismo, um pouco menos, mas é de longa data. Os 500 anos. Que é. Ou seja, quando se compara a reflexão do conhecimento científico, você coloca lado a lado, a compreensão e a solidez do conhecimento científico ao lado do conhecimento religioso, da sua solidez, do seu tempo e trajetória, é compreensível, é compreensível que o conhecimento religioso, ele seja avesso, num primeiro momento, aos avanços que determinados subcampos do conhecimento científico têm realizado. E se a gente olhar para a história do conhecimento científico, ou melhor, se a gente olhar para a história, para a história da relação entre conhecimento religioso e conhecimento científico, isso já aconteceu algumas vezes. Ou seja, já aconteceu quando se pensava que a Terra era uma superfície plana, e através da qual as estrelas e o Sol giravam em torno. Ou seja, houve um embate muito forte entre uma perspectiva geocêntrica para uma perspectiva heliocêntrica. Ou seja, a Terra não é o centro do universo. Contudo, houve um grande debate que durou, digamos assim, é muito tempo até que a Igreja venha considerar que a Terra não é o centro do universo. E nem o Sol é o centro do universo. Nem o Sol. Ou seja, nós somos uma pequena estrela da periferia de uma galáxia feita, que se compara a bilhões de galáxias, que são constituídas por bilhões de estrelas, que possivelmente devem possuir bilhões de planetas ao seu entorno em órbita. Cada avanço na ciência, ela vai produzir certo desconforto para o conhecimento religioso. Isso é comum. Isso, digamos assim, é compreensível. Só não pode gerar morte ou coisas do gênero. Sim, sim. É o debate franco, debate aberto, debate não hierárquico. O que eu gostaria que o senhor relatasse especificamente, nesse bloco nós temos um pouco menos de tempo do que no bloco anterior, são justamente as descobertas científicas que foram feitas. Em programas anteriores, em outras emissoras, o senhor relatou, por exemplo, uma pesquisadora, bióloga, que chegou à seguinte conclusão, em 9 mil espécies, 9 mil espécies diferentes, aí incluindo homo sapiens, ou seja, nós, seres humanos, foram detectados comportamentos que podem ser interpretados como comportamentos homossexuais. Sim, o nome dessa autora é Joan Rook Garden, e o nome do livro, Ney, se chama Evolutions Rainbow, ou melhor, Evolução Arco-Íris, Gênero e Sexualidade na Natureza e nas Pessoas. Inicialmente, nesse texto, ela afirma que todos nós somos diferentes sob a pele. Então, todo mundo é diferente de todo mundo. Ninguém é igual a ninguém. Entretanto, a pergunta que ela faz é que, é se todos nós somos diferentes sob a pele, porque só uma diferença foi considerada enquanto importante, ou enquanto legítima para diferenciar seres humanos. Ela está evidenciando que o conhecimento científico, ele é um conhecimento parcial, provisório, espacialmente e temporalmente localizado, ou seja, ele não é a verdade. O conhecimento científico, ele não se propõe enquanto verdade. E ela, analisando um conjunto muito grande de espécies, ela encontrou indivíduos que, em quase 50% dos casos, possuíam práticas, isso contando com os seres humanos, mas, retirando os seres humanos, ela encontrou indivíduos que possuem práticas sexuais, que nós, enquanto seres humanos, nomearíamos enquanto homossexuais. E daí ela conclui com a seguinte frase, a homossexualidade é normal. Normal. Ou seja, ela está chamando a atenção dos seres humanos e toda essa discussão, esse embate entre ciências sociais e conhecimento religioso, e é um recado para o conhecimento religioso. Na afirmação, olha, a homossexualidade é normal. E se a gente pegar outros livros, primeiro eu vou falar de dois textos, porque o tempo é curto. Primeiro eu falei da John Ruckgaard, eu quero também falar do Stephen Jay Gould, no livro A Falsa Medida do Homem. Nesse livro ele fala que, ao longo da história da ciência, preconceitos sociais se tornaram fatos científicos. E a ideia do livro é construir uma crítica contra o determinismo biológico. E qual a formação do Stephen Jay Gould? Ele é um biólogo e paleontólogo. No final do livro, o livro é fantástico, mas no final do livro ele fala que a cultura é tão forte que transforma a biologia a partir de dentro. Ou seja, determinismo biológico, ele deve ser colocado em discussão. Mas, da mesma forma, não existe nenhuma pesquisa final, e nunca vai existir essa pesquisa final, que venha afirmar que a homossexualidade, como eu falei anteriormente, advém ou não advém da genética. Os movimentos sociais, eles têm, e essa compreensão que nós também temos, ou seja, que eu tenho a homossexualidade, ela nasce com a pessoa. Isso tem a ver com orientação sexual. Não se sabe como ela nasce, mas ela nasce. Assim como a orientação sexual que se relaciona à heterossexualidade. Ou seja, nós nascemos homossexuais, ou nascemos heterossexuais, e ponto que acabou. E existem um zilhão de elementos que entram em relação na fecundação e na formação do feto. Essas são discussões bem atuais em relação à sexualidade. Um zilhão de elementos que entram em relação, que vão constituir a orientação sexual do indivíduo. E é impossível você localizar um gene, ou um elemento, um código genético que seja homossexual. Não existe isso. Se a gente pensa na história da humanidade, citar, por exemplo, o Daniel Borrilo, o livro que se chama Homofobia, História do Preconceito, ele vai falar que a homofobia foi construída, ela foi constituída, elaborada, pelo discurso religioso. Não só por ele, mas pelo discurso judaico, muçulmano e cristão. Na ideia de que a homossexualidade é vista enquanto uma aberração humana. Entretanto, o próprio Daniel Borrilo fala que na história da humanidade, existe uma pergunta que se faz, quando que... Aliás, uma afirmação. Ah, hoje eu tenho visto muitos homossexuais como se houvesse um crescimento do número de homossexuais. Na minha compreensão, esse número de homossexuais sempre existiu na história da humanidade. Entretanto, o que você tem hoje é uma maior visibilidade. Redes sociais, TV, TV a cabo, enfim. Eu tenho um acesso maior a informações. Todavia, segundo um outro autor, que é o Jean-Philippe Catonet, Sexualidade de Ontem e Hoje, a história da humanidade, ela é feita por práticas sexuais que se relacionam às práticas homossexuais. E aí eu gostaria de mencionar um exemplo que todos vão conhecer. Se você está nos assistindo agora, muito provavelmente você já ouviu falar de filósofos gregos. E os filósofos gregos são os mais famosos. Então, Sócrates, por exemplo, era homossexual. E nós temos uma série de outros heróis da Grécia Antiga, como Alexandre o Grande, filho de Felipe da Macedônia, que também era homossexual. Aliás, bissexual, para ser mais exato. Nós temos diversos personagens da Grécia Antiga, onde o homossexualismo era quase referência. Ele não era obrigatório, mas era quase referência. Mesmo assim, era uma sociedade que tinha seus problemas. O homossexualismo feminino não era permitido. E as mulheres, então, eram exiladas na ilha de Lesbos. Aí vem o termo lésbica. Ou seja, preconceito existe em qualquer época. É, isso que você abordou tem a ver com o livro do G. Filipe Catonet. Então, ele fala que na Grécia, então ele vai falar da Babilônia, a Grécia, e das práticas sexuais, ele fala, por exemplo, que na Babilônia, homens só poderiam ter prazer com outros homens. Isso era uma prática cultural aceita. Aliás, era a buscada. E as mulheres, a função social das mulheres era a procriação. Entretanto, o G. Filipe Catonet, ele vem afirmar que o cristianismo abre uma nova página na história da humanidade. E criando um par de opostos. Uma heterossexualidade única versus uma homofilia interditada. Ou melhor, uma homossexualidade interditada. E indo além, segundo o autor, o sexo é identificado com o mal. E isso vai durar. Essa pressão muito forte da igreja, do cristianismo especificamente, ele vai durar até aproximadamente a década de 60, 70, quando aquilo que ficou contido durante quase 2 mil anos vem à tona com a liberação sexual, com movimentos sociais e assim por diante. Reclamando pra si o direito de vivência humana e sem repressão, sem nenhum tipo de discriminação que nasça da orientação sexual ou da identidade de gênero. Existe um fenômeno também muito importante que é, na década de 60, a publicação do Conselho Vaticano II. E muda o foco da história da humanidade. A igreja católica até então considerava como meio de salvação o sofrimento. E daí o eixo se desloca para a misericórdia. Então existe toda uma leitura que é diferenciada nesse momento. Sim, sim. Lógico que isso também influencia. Claro. Bem, o senhor me citou dias atrás um exemplo muito interessante sobre essa pseudociência que às vezes as pessoas utilizam e dão valor em determinadas épocas como a craniologia e a craniometria. Eu gostaria que o senhor mencionasse que conclusões chegaram dessa ciência absurda que media crânios. Como se isso fosse alguma referência lógica. Essa discussão, ela está no livro do Stephen Jay Gould, que se chama A Falsa Medida do Homem. E o nome do livro tem relação com o conteúdo. Ou seja, é uma falsa medida. O homem era medido de forma falsa. E ele vai falar sobre vários aspectos da ciência, que constituíam a ciência. Então, primeiro, ele constrói argumentações em relação à craniometria, craniologia, antropologia criminal e QI hereditário. Em relação à craniometria, e vou considerar as duas craniometrias no primeiro momento e craniologia depois, ou seja, os crâneos eram medidos por fora e a ideia era compreender por que homens eram mais inteligentes do que mulheres. Então, se eles consideravam a ideia de que a mulher era criada para não pensar, para obedecer o homem. E justificando o conhecimento científico com a prática de submissão das mulheres em relação aos homens. Então, se media o crânio e daí se chegou na conclusão de que os homens eram mais inteligentes porque eles tinham um crânio que era maior. Entretanto, você pensava. Mas talvez a caixa craniana, o tamanho do cérebro, seja diferente de uma pessoa para a outra. Então, temos que medir a caixa craniana. Você jogava alpiste, tinha o problema do tamanho do alpiste variar, e num segundo momento, você jogava chumbinho, de bala de cartucho, você jogava dentro, depois retirava pela entrada do crânio, você tirava os chumbinhos e você pesava quantos chumbinhos cabiam em cada crânio. E daí qual a hierarquia? Ah, verdade. Então, homens possuem uma caixa craniana maior. Então, qual que é a hierarquia que se fazia? Homens brancos, mulheres brancas. Homens indígenas, mulheres indígenas. Isso hierarquicamente falando, enquanto nível de inteligência. Homens negros, uma janela, mulheres negras, e muito próximos aos chimpanzés. Ou seja, as mulheres negras estavam mais próximas dos chimpanzés do que os homens brancos. Isso no século XIX, se não me engano. Sim, sim. E eu tenho, então. Isso é crânimetria e crânologia. Antropologia criminal tem a ver com um homem, que é o Cesare Lombroso. Então, o Cesare Lombroso, ele trabalhou com pessoas que estavam em conflito com a lei e fez, literalmente, um book das pessoas que estavam em conflito com a lei. Ou seja, uma pessoa que tem a sobrancelha mais perto, mais longe, um olho de uma forma, olho mais perto. Ou seja, ele criou uma compreensão quase que geométrica do rosto. E as pessoas que tinham essa geometria facial, não que elas fossem bandidos, entre aspas, mas elas poderiam ser porque a delinquência estava relacionada com elementos biológicos. E finalizando a reflexão do Stephen J. Golden, a ideia do que é hereditário, ou seja, por que o pai, porque o filho de um pai rico, ele também é rico. E por que o filho de um pai pobre é pobre? Se partir do pressuposto de que a inteligência, o pai dessa criança era rico, e essa inteligência era passada geneticamente para o filho, acarretando ou produzindo o êxito na vida de um filho rico. Da mesma forma, o filho pobre, ou seja, o filho pobre, o pai dele tinha um QI baixo, e esse QI baixo era passada geneticamente para o filho, explicando também o baixo êxito de um filho pobre. Questões sociais, funcionamento do capitalismo, tudo isso era retirado. Ou seja, o Stephen J. Golden afirma que ao longo da história, Ney, preconceitos sociais se tornaram fatos científicos. Mas a ciência... Sempre baseados em premissas falsas. Com certeza. Mas o interessante é que a ciência hoje, Ney, ela tem se exorcizado de toda essa perspectiva prejudicial para a humanidade. Poderia falar do próprio Boaventura de Sousa Santos, mas mais especificamente, num autor que é o Walter Mignolo. E ele tem um texto que se chama Conhecimento Prudente para uma Vida Decente. Ele fala que é necessário que a ciência produza um conhecimento prudente para todos, e não só para um grupo de pessoas, para uma vida decente de todas as pessoas, e não só para um grupo de pessoas. Ou seja, a ciência tem se exorcizado de um conjunto de elementos que não eram, digamos assim, bons, não eram interessantes para a ciência. Um outro autor seria o Edgar Morin, no livro Ciência com Consciência. Nesse texto, Edgar Morin afirma que o conhecimento científico é parcial, provisório e humano. Ou seja, ele fala que o conhecimento científico não é só científico, ele é histórico, sociológico e altamente complexo. Ou seja, a ciência tem feito uma análise, ela tem se olhado no espelho hoje, para que ela possa construir reflexões que não estejam baseadas em pressupostos equivocados. E esse diálogo, essa postura, as igrejas também são convidadas a realizar isso. Ou seja, primeiro, que a gente possa estabelecer um diálogo com perspectivas religiosas. A gente não pode transformar isso em uma guerra santa. Que a gente possa produzir uma reflexão, um diálogo horizontal com as discussões religiosas. e que também a religião possa se reexaminar em relação a essas doutrinas que podem ser perigosas para a humanidade. Isso mediante os fatos científicos que foram levantados. Perfeito. Apenas para deixar, você que está em casa, ciente em relação ao papel da mulher. E aqui eu gostaria de lembrar que quando a gente fala de estudos de gênero, estamos falando também da participação da mulher na sociedade. Estudos recentes feitos nos últimos 20 anos nos Estados Unidos, não vou lembrar agora de cabeça o nome das universidades, posso trazer isso em outro programa, demonstram que uma mulher consegue ter até 6 linhas de raciocínio simultâneas. Um homem bem treinadinho, 3 linhas de raciocínio simultâneas. Ou seja, metade. Temos realmente 4 milhões de neurônios a mais, aproximadamente, nós homens, entre trilhões de neurônios. Ou seja, a diferença é mínima, pífia. E, das 12 inteligências já decodificadas pela ciência atualmente, a mulher é superior em 9. Então, realmente, todo machista comete um equívoco brutal, porque tem do lado o verdadeiro cérebro da família. Eu gostaria de agradecer a sua presença, professor, e, principalmente, pedir que o senhor dê referências de leitura e de... até mesmo filme, se for o caso, para que o público de casa possa se aprofundar no assunto. Perfeito. Rapidamente, por favor. Perfeito. A primeira menção é falar que eu sou um dos coordenadores do grupo de estudos territoriais. Estamos abertos para a comunidade em geral, como também para a mídia local. Um livro seria do Boa Aventura, de Sousa Santos. Se Deus fosse um ativista dos direitos humanos. Um livro muito interessante, que vai discutir a relação entre fundamentalismo e progressismo nas práticas religiosas. e um filme, que seria Orações para a Bob, que conta a história, baseada em fatos reais, de um menino que comete suicídio, numa família protestante norte-americana. E toda a trama se relaciona com a mãe, que recriminava o menino, na transformação da reflexão que ela tem em relação à homossexualidade, na leitura, na relação com a prática religiosa. Então, uma dica muito interessante para quem quer se aprofundar nessas discussões. O filme é disponível no YouTube? É, o filme no YouTube, e o livro não tem que procurar. Mas acho que não está no Google. O livro está disponível no Google Books, para ler. E o filme está no YouTube disponível. Professor Márcio Ornatti, do Departamento de Geosciências, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado na área. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu agradeço, Ney, e me coloco à disposição, e coloco o meu grupo de pesquisa à disposição de vocês. E muito obrigado a você que estava em casa, nos assistindo até agora. O programa Lente Aberta fica por aqui. Nós estamos sempre à disposição da comunidade. E, entenda, este programa existe com um único objetivo. Levar a você o maior volume possível de informações, para que você possa definir, dirigir sua vida, e se autogovernar. Porque a sociedade é dirigida pela população. O poder emana do povo, e em seu nome deve ser exercido. Um grande abraço e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri